Foi uma experiência muito intensa, muito importante na minha vida. Até onde vai isso tudo. Eu tava vivo antes de entrar na casa. E eu não me reconhecia mais. Tanto apanhar também. Chega uma hora que você quase tá ali querendo, tipo, desistir. Ou, tipo, que foi aquela tua fase ali que você tava mais quietão, mais dormindo. Mal-humorado, chato. Pode falar, é verdade. Eu tava mesmo, eu tava. Eu sei que eu tava. Esse era o pior. Eu sabia que eu tava. Eu tinha consciência. Eu não tava, tipo, não sabendo. Eu achava que eu tava um saco mesmo. Se eu tivesse aqui do lado de fora, eu teria me tirado. Mas eu acho que as pessoas não me tiraram pela trajetória. Pelo caminho inteiro. Pelo caminho inteiro. Mas eu sabia que eu tava mesmo chato. Eu acho que as pessoas também entendiam isso. De ver e falar assim, poxa, meu, galera, dá um tempo. Porque aí, por exemplo, pararam de te botar no paredão, ruim, com o tempo. Eu tava muito chato. Eu tava chato, tava mal-humorado, tava reclamão. Só queria dormir. Porque eu não tava, mesmo, não saúde mental, cara. Eu tava no limite do limite, assim. Eu já não aguentava mais. E aqui fora, eu tenho, tipo assim, quando eu entro num lugar assim, pô, eu vou pro colo dela. Entendeu? Então, tem uma válvula de escape lá. Eu não tinha. Pior ainda, na certa final, não tinha nem mais o Thiago. Que era a minha válvula de escape. Então, não tinha nada. Porque eu não tinha como ter as conversas que eu precisava, por exemplo, com o PA. O PA era um cara que me dava uma outra válvula de escape. Ele era um cara leve, tal, divertido, brincalhão, tudo mais. Mas não era o lugar do Thiago, que era um pouco parecido com o mundo dela. Então, eu tinha plena consciência que eu tava muito chato, que eu tava muito cansativo. Mas era tudo que eu tinha pra dar naquele momento. Eu não tinha mais pra dar. E aí, cai no mesmo lugar da pergunta de antes. Eu iria fingir? Putz, não iria conseguir. Então, eu preferi ser eu. E assim, o final foi muito complicado quando eu olho na minha entrevista, eu acho que no penúltimo dia, a gente responde uma entrevista que a gente faz antes de entrar na casa, pra si a gente for pra final. E eu lembro que quando apareceu a minha imagem no telão, eu olho assim pro telão e eu tomo um susto, porque eu não reconheço aquela pessoa. Porque aquela pessoa antes de entrar na casa, tava com sempre... Depois que olha, o semblante era leve, o olhar tinha brilho, eu tava muito vivo. Eu tava vivo antes de entrar na casa. E eu não me reconhecia mais. E aí, eu lembro que na hora que eu olhei, eu olho porque as casas tinham muito espelho, né? Eu olho pro espelho assim e quando eu me vejo, eu falo, cara, não tá batendo. Isso são só três meses. Então, ali foi onde a minha ficha caiu mesmo, a confirmação de que eu tava muito mal. E que eu realmente, graças a Deus, o programa tava acabando. Porque eu já não conseguia mais me ver ali. Eu tava triste, eu tava sem brilho nenhum, eu tava sem vida mesmo, assim, sabe? O meu semblante tava derretido, assim, eu não desistia. Aí sei que eu envelheci, assim, anos, né? Da diferença do VT, da pergunta pra resposta. Era muito impactante, pra mim foi muito impactante. E eu entendi que, enfim, é... Tentei entregar o meu melhor, mas que ali tava no meu limite. Eu precisava sair. E aí, graças a Deus, dois dias depois era o final. E acabou. E, Maíra, como foi ver isso daqui de fora? Muito. Porque aqui, assim, apesar de estar nessa administração toda, né? Ainda tendo essas atividades e tal, chega uma hora que você fala, você reconhece teu marido, né? Então, assim, tipo, pô, não tá legal, tô vendo isso. Aí, ao mesmo tempo, também tinha a Sofia, que era uma alegria, mas que você sabia que ele não tava vendo, ele não tava sabendo como estavam as coisas. Sim. Então, foi muito difícil, porque eu sabia porque ele tava nesse lugar de dificuldade, porque ele tava se isolando, porque ele não estava mais aguentando emocionalmente. Eu via as pessoas batendo nele lá dentro, as pessoas falando mal dele lá dentro, o tempo inteiro. E a gente acompanha daqui fora também, né? Então, tinha os dois lados, porque aí tem, obviamente, as oposições, as torcidas, que também batem. Então, eu tinha que passar o dia inteiro defendendo ele pra quem tava aqui fora, entender tudo o que tava acontecendo, do que estava acontecendo lá dentro. E ele sem ter a menor ideia do que tava acontecendo tudo isso. Tinha alguns momentos que a gente chegou a pensar em arrancar ele de lá de dentro, literalmente. Tipo, até onde vale isso, sabe? Até onde vai isso tudo? Tanto que quando a gente foi pro Luciano Huck, eles queriam que eu fizesse uma surpresa pra ele e aparecesse no palco, como foi com todo mundo, né? Com o Ludmilla e tal, todo mundo fez a surpresa. Eu falei, não existe essa etóxia. Surpresa pra quê? Se eu for pra ele, eu vou estar no primeiro dia. E aí eu fui, porque se ele sair, ele não me ver, ele vai falar, gente, cadê? Você tá de sacanagem, meu amigo, né? Porque eu sabia que ele tava, tipo, muito além do limite. E é muito difícil. Pra quem gosta, pra quem ama, ver, é punk. Você não poder fazer nada, ficar de mãos atadas, né? O teu ganho é uma consequência que foi maravilhoso. Agradeço muito, muito. Eu agradeço muito ela. Vou levar ela dormir, tá? Vou levar ela dormir, gente. Vou fechar aqui. Beijo. Tchau, filha. Um beijinho. Eu aprendi muita coisa. Não só sobre mim, assim, mas sobre a vida, sabe? Meu olhar pra vida mudou muito. Do que é importante, do que não é importante. Do que eu... Tudo bem eu abrir mão. Do que não, isso aqui eu preciso fazer. De como eu vou dividir o meu tempo. De pra quem eu vou dar o meu tempo. Sabe? Foi uma experiência muito incrível. Eu faria tudo de novo, assim. Mesmo tendo sendo emocionalmente muito cansativo, eu faria tudo de novo. Porque, realmente, eu entrei uma pessoa e saí uma outra pessoa de valores, assim, sabe? Óbvio, os valores legais eu já mantive. Mas eu ganhei coisas. Eu consegui. Apesar de eu não ter conseguido ter um relacionamento tão legal com todo mundo da casa, eu consegui Pegar coisas legais das pessoas, até as que eu não me dava bem, porque eu sou um cara muito observador e eu sei separar uma coisa da outra. Ninguém é ruim, tudo de público ruim ou no que eu não consigo me identificar. Às vezes a gente não se identifica com uma pessoa, mas tem coisas naquela pessoa que são legais. E que vale a pena você pegar. Então eu consegui pegar isso de várias pessoas que eu, inclusive, não me relacionava bem. E coisas que eu via que não eram legais, que às vezes eu também fazia na minha vida. Eu falava, putz, eu acho que eu faço isso também. Putz, não é legal. Não quero mais fazer isso. Sabe? Coisas assim. Então foi uma experiência muito transformadora, muito rica assim pra mim.